Ardineiro, porra, é o glorioso! De vencer pra manter a tradição Uma hora no fundo do poço Outra hora com o mundo na mão Mamá falou tá sozinho não Gui pra ela, sou uma estrela Não esperava estrela solitária ser capaz de mover uma mudidão Lala, olha quem voltou, cês não tavam prontos pra isso Tua infelicidade é do tamanho do meu sorriso Pará! Né que eu aposto tudo é o link embalar Esse é meu team, não brinca com fogo, né King Jogador de luxo, yeah Maciço no pulso, yeah Brontei de camisa, set Causando do mundo, yeah Emba, embala, embala Emba, embala, embala Ah!